3, 2, 1, me mandou! Eu não me recolho, e na verdade você sabe que é diferente, por isso não é papo sordo, sempre quando eu vou queimando e você sabe, entrecalando uns versos que você não conhece, um atrás do outro, criatividade que está ali, você sabe, vem na mente com a maldade, você está ligada de repente, a arte é diferente, você sabe, não proceder, resumindo, isso é um rap, arte do R.A.C. Rimas de 3, 2, 1, rap! De novo, eu estou olhando o olho no seu ouro, eu enxergo amores, é que eu enxergo dores, você disse que veio o rima abrisado, você entendeu que minha rima é o beck de todos os sabores, sem o sabor da dádiva e da frustração, sem o sabor também que é da lamentação, e é por isso que a rima é réplica, tá do réplica, só que muda a forma geométrica, quando você vira a força que você fala que é MC, esse papo que você mandou, eu cansei de ouvir, você está rimando o chapado, o rap é compromisso, e eu tenho que fazer, muito melhor que isso, não posso rimar chapado, eu tenho que prestar atenção no meu adversário, e é por isso que eu vou trazer a solução, você está rimando o chapado, depois aqui é clínica de reabilitação. Barulho pra batalha! Por hora de quem começou, muito barulho pra quem mais gostou das rimas do Tato! Barulho para as rimas de Rian! Rian 1x0, terminou, começa, nada está perdido! Bora, Biu! Bora, filho do Biu! Mata esse cara no Biu! Mata esse cara no Biu! É Biu! Rimas em 3, 2, 1, Biu! Não passe, rima não fuma, eu estou tipo a cuma, é por isso que você perde de fazer o voo, e não faz porra nenhuma, por isso que agora persegue, tá ligado que hoje? Eu estou mandando improvisado, eu estou cansado dos cara que pensa que rap é carro, fake, mas embriagado, é por isso que você está ligado que eu te bato, estou mandando minhas rimas, é por isso que tenho disciplina, estou ligado sem ter melanina, só que pra mim isso é ridículo, sua mente já está no cubículo, é que eu passei a 200 por rola, você não acompanhou o meu velocímetro, a velocidade ou o volume, está ligado? Rima que é de costume, é por isso que agora eu te bato, estou batendo nesse resto de estudo, e agradeço àqueles que colaboram, àqueles que foram embora, àqueles que ouviram a rima na hora, tudo emociona agora. E emociona agora, na verdade vivo a boemia, quanto mais eu bebo, quanto mais me aplico, na verdade é mais filosofia, um filósofo louco, fazendo versículo e pouco, na verdade você pensa mesmo que o que, meu talento é o que, diamante é o que, ouro dos tolos, não é não, na verdade você está ligado que eu faço, eu sou só mais um lojo perdido, na verdade procurado é o tato, o bagulho improvisado, na verdade você sabe a vertente, que tem flow improvisado, vertente, você está ligado no peito, que disparar você está ligado que já faz na hora, que na verdade já vai gravar nossa memória, na verdade você já sabe, ganhando na sua trajetória, quando você já venceu, quando você quer calar e venceu, você vai lembrar da minha história. Uou, terceiro, 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 rapaziada, 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 ou vai ou não vai, entendeu? Por ordem de quem começou, muito barulho para as rimas do Rian, muito barulho para Tato, mãos para o Rian, 8x7.